Ney, eu vou falar a minha opinião pessoal Eu, se fosse eu, mandava soltar uma bomba lá naquele figurinho Pra nunca mais abrir nada ali Porque ali é um lugar de caloteiro Vim lá da casa do caralho, de onde foi Pra vir dar calote aqui do pessoal de Nova Xavantina Infelizmente, eu sou pecuarista, Ney Nós estamos no ramo onde o gado, a soja Dá produção, dá um lucro Eu sei, eu sou pecuarista, sei como é que as coisas Mas lá na ponta, lá na ponta Que é o cara que compra o nosso gado Infelizmente, esse pessoal usa de má fé O tempo todo aí, é, golpeando os pecuaristas Isso pra cidade, Ney, é muito ruim Tem muita gente aqui em Nova Xavantina Graças a Deus que eles são de porte e bem de situação Mas tem cara aqui que tá levando calote de 38 milhões, cara Vê o que esse pessoal tá passando De 500 mil, Ney, tem muitos De 500 mil, de 1 milhão Aí faz uma recuperação judicial Pra pagar do jeito que é Que pra mim é uma lei muito errada Essa recuperação judicial Se quer recuperação judicial Paga todo mundo Paga todo mundo pra depois fechar a empresa Então eu fico muito triste Com esse ramo nosso aqui em Nova Xavantina Aonde se viesse uma empresa boa No figurifo ali Igual a Marfrica É uma empresa boa Fechou, mas acertou com todos Isso aí sim é uma empresa boa Vamos torcer pra essa Marfrica voltar pra cá O que é 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 Obrigado.